Olá amigos, o curso de metodologia científica trará hoje um assunto muito prático, que é como fazer uma referência de um artigo científico em nossos trabalhos, quer seja um trabalho de conclusão de curso, uma dissertação, uma tese, um artigo para uma revista, um artigo para um congresso científico, para um seminário, para um encontro científico. Então a gente lê nas NBR, normas brasileiras sobre o assunto, padronizadas pela ABNP, Associação Brasileira de Normas Técnicas, mas em muitas situações a gente fica até com dúvida, porque a norma forma de um modo genérico e a pessoa que está lendo pode interpretar de outra forma. Portanto é muito comum a gente preparar com o mesmo artigo sendo referenciado de um modo um pouco diferente por autores de outros artigos. Isso é comum bastante. A gente vai colocar aqui o nosso modo de referenciar, embora que vocês possam encontrar alguma divergência em algum ponto. Bem, vamos supor que a gente fez uma pesquisa e a gente tem já um artigo científico para a gente referenciar, porque é esse daqui. Aqui está o início dele, o título, o nome dos autores, nós temos aqui o abstraction e assim por diante. Perfeito? Aqui nós temos já o nome da revista aqui em cima e aqui a gente colocou também um local da internet que a gente pode obter esse artigo. Bem, a partir daqui a gente já preparou de início o seguinte. Para que a gente não ficasse lendo a norma, relativa a referências NBR, a gente já preparou aqui uma referência padrão que a gente vai usar, que é essa daqui. Eu vou até aumentar o tamanho da letra para facilitar a visualização. Então nós temos aqui este artigo, publicado nessa revista aqui, de três autores. Eu listo os três autores aqui, perfeito? Dentro do padrão científico de referências. O nome estresse hídrico, a palavra estresse aqui que ficou sem estar em itálico, ou negritada, perfeito? Aqui a cidade de Piracicaba, o volume 62, número 1, perfeito? E as páginas e a data de publicação. A partir daqui a gente vai utilizar isso aqui como modelo e fazer a nossa referência daquele artigo que eu mostrei anteriormente. Então vamos aí. Eu costumo, particularmente eu faço assim. Eu pego aqui o artigo, né? O nome do artigo, o nome dos autores, né? E até mesmo os dados da revista e levo lá para as referências do meu artigo a três presentes, né? Ou da minha dissertação, da tese. Então vamos fazê-lo. Contra o C e vamos aqui voltar para o nosso aqui. Perfeito. Aí vamos supor que aqui eu vou fazer as referências. Aqui já é a página das referências, né? Vou até digitar aqui referências, perfeito? Então vamos simular as referências. Ela tem que ficar centralizada, né? Embaixo dos seus espaços aqui. Então vamos copiar. Vem aqui embaixo, tá? Perfeito? Esse original aqui que eu peguei lá do artigo. E a gente vai fazer a adaptação. Observe que aqui, por exemplo, tem que ser o Arial 12 ou o Time New Roman, né? Eu gosto de usar mais o Arial, perfeito? Então, Arial, no caso 12, tá? 14, vamos diminuir, perfeito? Referências em maiúsculo, Arial 12, né? Perfeito? Começando a negrinha. Então vamos continuar aqui. Primeiro lugar, olha, no mesmo exemplo prático, nós temos primeiro que colocar aqui os autores. Então vamos colocar esse amarelo para a gente trazer os autores. Os autores são esses cidadãos aqui. Então vamos pegar, vamos dar o Ctrl-C, e aí vai Ctrl-C, mas nem Ctrl-X para não apagar, deixa lá. Colocamos aqui os autores, perfeito? E no lugar, tudo isso tem que ser no 12, né? No Arial 12. Nós temos aqui esses números, que são as referências aqui que colocam, de onde eles trabalham, de que universidade eles são, né? E nós temos isso aqui, já todo listado nesse daqui, que a gente mostrou anteriormente, olha. O primeiro aqui, que é, olha, isso aqui, olha. Por exemplo, esse cidadão aqui, olha. O HUNT, o HUNT, o HUNT é, um, HUNT, Departamento de Economia da Universidade de Verde, certo? O dois, viu, BRO? O IBAI? Departamento de Geografia, certo? Então vamos aqui eliminar isso de uma osca, a gente não vai colocar isso aqui. Vamos tirar esse um daqui, o dois daqui, com esse asterisco também, que é referência, esse um também. No caso esse um é esse que se vê no mesmo local desse outro aqui, o DECESSURA e o OSC. Só que a referência, a gente tem que pegar o último nome e passar pra frente, né? Vamos, trazemos pra cá, colocamos vírgula, perfeito? Ficou um espaço em banco aqui, vamos teletar. Perfeito? Então esse daqui é o primeiro. Aí botamos ponto vírgula. Observe que, ó, ponto vírgula, como tem aqui, ó. Certo? Ponto vírgula. Observe que esse outro aqui também, a gente traz o último subnome pra cá, normalmente é o último subnome, né? Há inserções pra isso. Quando a pessoa tem o nome, por exemplo, Alexandre de Oliveira Neto, né? Então, porque, Oliveira Neto é o último nome, porque é parentesco. Então aqui a gente, ponto vírgula, esse daqui, dele a gente também traz pra frente. Coloca aqui assim, uma vírgula. Como terminou o nome dele aqui, a gente bota ponto vírgula. Agora aqui, desculpa, tem uma vírgula. E agora é o seguinte. Tira, churra. Então, trazemos pra cá, jogamos o churra aqui, vírgula, tiram, tiramos esse espaço que ficou. E o último aqui, seria esse. Esse artigo, ele tem muito ator. Agora eu vou fazer uma observação. Em muitas situações, a gente pode fazer o seguinte. Cotar só o primeiro autor e dizer at all. Porque aqui tem mais de três autores. Mas, em certas situações, você pode citar todos eles. Entendeu? Eu que estou citando todos, é pra vocês verificarem como fica, né? Porque se fosse somente três, tem que citar os três. Então, é o mesmo assim. Quanto pra três, quanto pra cinco, né? Mas, no caso aqui, ó. Alguns revistas querem que a gente coloque isso aqui, por exemplo, como se fosse um modo total, né? Ele vai da esquerda e da direita. Perfeito? Ou alguns querem só que você alinhe pela esquerda. Só assim. Então, deixar alinhado pela esquerda. Perfeito? Só que esses nomes, pessoal, aqui terminam com ponto. Eles têm que estar em maiúsculo, certo? A gente colocar maiúsculo. Vamos aqui. Maiúsculo. A outra observação que eu quero fazer. Aqui também tem que ser doze, né? Vamos até colocar doze pra diminuir o tamanho dele aqui. É uma observação seguinte, ó. Não tem esse Alistair, s.p. Aqui poderia ser a ponto, tirando o restante do nome, s.p. Também para os demais, certo? Mas, aqui, vamos deixar assim. Bem, após isso aqui, a gente coloca o nome da obra. O nome do artigo. Vamos supor. Qual é o nome do artigo que eu tenho aqui, ó? É esse nome aqui, em inglês, certo? O nosso artigo é em inglês. A gente vem aqui e coloca o nome dele, perfeito? Depois a gente vai colocar, vai botar tudo no arum, né? Colocamos o ponto. Olha como tem aqui o ponto. E o nome da revista. O nome da revista é o seguinte. Ele pode ser um nome, por exemplo, resumido. Essa revista aqui, ela tem um nome resumido, sabe? De onde eu peguei, ele tem um nome resumido também. Que é isso daqui, ó. InterResource, perfeito? A gente pode botar somente ele aqui. Também aceita. Só que com detalhe. InterResource. Poderíamos também ser esse nome completo. Ele que é InterResource, ClimateResource, certo? Mas vamos deixar somente o resumido. Aí aqui ele colocou, ó, vírgula, perfeito? Depois a gente vai colocar ele todo no negrito. Porque eu estou usando aqui, né? Piracicada é a cidade. Bem, onde eu peguei? Nem não tinha cidade, certo? Você pode fazer o seguinte. Pode colocar assim, certo? S maiúsculo, ponto, l, ponto, fecha. Certo? E esse l aqui tem que ser minúsculo. Minúsculo. E a gente coloca esse l em negrito. Perfeito? Ou então, como muitas vezes acontece, não diga nada. Porque muitas vezes é aceita mesmo. Então, vamos colocar vírgula. E aqui, no nosso padrão, é volume 62. Esse tem um volume aqui no nosso. Qual? Volume 59, ó. É o Vzinho minúsculo. Vzinho ponto 59. E a vírgula depois, ó. Número 1, né? O volume normalmente se refere ao ano. Número 1, talvez, é o primeiro volume do ano, né? Se forem 12, se forem quadrimestrais, se forem trimestrais, né? E após, ele pede para dar um número. Vamos ver se tem um número mesmo na nossa pesquisa. Número 2, ó. Então, ele está lá no nosso número 2. Número 2. Número 2. Vamos para cá. É aqui embaixo. Vírgula. Número ponto. Espaço em branco 2. Vírgula. Ele pede agora as páginas. Vamos ver se a gente tem as páginas também, né? Aqui embaixo. As nossas páginas. Tem. Vamos trazer só P.A. Páginas 89 e 101. A 101. Então, a gente coloca aqui, obedecendo a padronização nossa. Aqui é página, ponto, né? Ali não estava assim, ó. 89 e 101. Aqui é índio 22. Então, bota vírgula. Depois da vírgula, a gente coloca qual foi a data, né? Qual é a data que nós temos aqui, pessoal? Né? Bem, essa data, ela é muito importante. Perfeito? Essa data aqui, na realidade, ela é 2014. Eu já tenho ela daqui. Eu não trouxe aqui. Então, ela é fevereiro, ponto, 2014. A gente coloca assim, perfeito, 2014. Alguns autores aceitam o February, que é esse daí do inglês. Mas vamos colocar um pouco de vez mesmo. E assim, a gente termina as referências. A gente vai, né? Coloca ali, tome arial. Arial tamanho do uso, certo? Vamos aqui tirar qualquer tipo de negrito, por enquanto. E vamos alinhar pela esquerda, ó. Certo? Olha o que é que acontece. Esse nome aqui deve ficar assim no inglês. Mas, com esse nome aqui, ele teria que estar também no... E a gente pega o nome da revista, o nome do periódico e coloca negrito. Destaquinho, certo? Então, está aqui a nossa referência pronta. Pessoal, grato pela atenção. Continue nos prestigiar a mandar seus comentários e a avaliar nosso canal.